Bom dia meus amigos, Maurício Menezes, presidente do Instituto Pai, estamos aqui hoje para fazer a gravação do nosso vídeo número 110, que estará em breve no site também da nossa universidadania. Estamos aqui hoje para falar em português na pedagogia da sustentabilidade, como ela nasceu, para que ela veio, onde ela está hoje e o que ela traz para a sociedade planetária. Nós temos aqui ao fundo um convidado do Jô Soares, que está resolvendo o Cubo Mágico. O Cubo Mágico é a maior expressão de todo o trabalho nosso. Ele vai demorar aí cerca de dois minutos para a solução. É um dos que consegue resolver mais de um minuto e quarenta. E esse vídeo vai ficar rodando aí enquanto nós falarmos desse assunto. Falar hoje em pedagogia da sustentabilidade é muito fácil. Até porque, quando foi redigida a Carta da Terra, ela estava lá, isso há 22 anos atrás, como uma das condições necessárias para a sustentabilidade do planeta. Mas como chegar hoje a essa pedagogia, eu não posso deixar de iniciar falando desse como chegar. Não é? Em 1992, um padre da Igreja Católica, João Egge, nos ensinou que o ser humano como expressão do trabalho é amar, pensar e criar. Se não tiver essa base, não existe sociedade que democraticamente esteja como organismo vivo. Também em 1992, foi lançado no Brasil o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade. Aquela qualidade total de Deming, Juram, Tecnicista, de Planejamento, Processo, Controle, Resultado e até o 5S, o Comportamento Humano, né? Mas que chegava aqui no Brasil, meio século atrasado, quando no início da década de 90 já se iniciavam todos os processos de privatização das grandes empresas, algumas siderúrgicas já, processo de privatização, logo depois veio as telecomunicações e por aí a fora. Isso no planeta inteiro. Na Telerde, tivemos um diretor chamado Eduardo Levi, que hoje é o presidente do Sindicato das Empresas e Telecomunicações no Brasil, Eduardo Levi Cardoso Moreira. Ele era o nosso diretor de operações, um idealista, um inovador. Ele abraçou a causa da qualidade total e conseguiu, na Telerde, na diretora de operações, implantar a qualidade total até um certo nível. Ela foi até um nível de gerente, em alguns níveis de encarregado, em alguns níveis de algumas pessoas que se identificaram com aquele trabalho. Mas como ela era muito tecnicista, estava chegando fora de hora, ela foi muito válida para aquilo que a qualidade total se propôs. Logo em seguida, em 1994, iniciaram-se no Brasil aqueles seminários da HSM de São Paulo, que traziam grandes nomes internacionais de marketing, como Peter Drucker, Aureis, Fred Wilsman. E aí começou-se a falar na qualidade de serviço. Numa das minhas vindas num congresso desse em São Paulo, Eduardo Levi me chamou e me convocou para eu liderar na D.O.R. a qualidade de serviço, que era o plus da qualidade total. Nós já estávamos há três anos fazendo esse trabalho em Niterói, que hoje resultou nessa pedagogia, e eu declinei a um convite do Levi, expliquei para ele o motivo, quer dizer, nós já tínhamos percebido que tinha que ser algo mais que essa pedagogia que nós trazemos hoje, porque tinha que ser algo que começasse pelo ser humano, com a pessoa. Porque organizações são pessoas, famílias são pessoas, né? E naquela época também nós conhecemos o Carlos Salles, que era o presidente da Xerox do Brasil, que foi presidente por dez anos, um amigo e benemérito do Instituto. E o Carlos falava, Maurício, vamos pegar a Brahma, vamos fazer um case, e nós vamos ser os consultores mais famosos pelo Brasil nesse assunto. Só que nós estávamos com quatro anos de trabalho, desse trabalho de 22 anos, trabalho ainda muito embrionário. E eu falei, Carlos, o que a gente pensa em desenvolver é algo para a sociedade, não é algo para as empresas. Então, e essa coisa evoluiu, né? E que hoje é essa pedagogia da sustentabilidade que nós trazemos à sociedade, e não só do Brasil, mas na sociedade do planeta. Nós estamos vindo agora de um giro de uma semana no Chile, passamos em cinco universidades, conversando com os decanos e vice-decanos e reitores, acerca dessa pedagogia e uma obra brasileira. E eu queria falar um pouco sobre ela aqui, em português, queria até que me desculpassem aquele espanhol, no vídeo que eu gravei para as universidades chilenas, porque é um espanhol que estava já adormecido há quase 40 anos, com muitos erros. Essa pedagogia brasileira que nós trazemos, que foi defendida pela Carta da Terra, logo depois da Rio Eco 92, ela foi concebida, na verdade, no início desse ano. Nós recebemos um reforço muito grande no Instituto, foi da pedagoga Graça Santos, ela foi, inclusive, diretora de educação do Estado. A Graça aceitou vir como voluntária, ela fez toda a fundamentação pedagógica desse trabalho de 22 anos, e, nesse trabalho, está claro que tudo aquilo que todas as correntes educacionais defendem há muito tempo, nós conseguimos formatar, num caminho claro, com o enredo da mãe natureza, uma qualidade natural, que atende as pessoas, as organizações, as famílias, as comunidades, a sociedade em geral, para todo e qualquer povo, para qualquer cultura, etnia, religião e tudo mais. Porque ela é muito forte naquilo que o mundo, ele tem um destino comum, né? Ela atende os objetivos do milênio, ela mostra que a sustentabilidade não é um simples atributo de desenvolvimento, né? Ela é muito forte nos princípios e valores universais, ela atende a Agenda 21 e traz materializada essa pedagogia da sustentabilidade. Ela traz a nova ética, que é a ética do cuidado, né? Assim como definir os redatores da Carta da Terra. Ela traz todo esse sentido da compaixão, né? Ela ressalta, como foi idealizada na conferência de 92, da Rio E. 92, reconhecendo os princípios básicos, interdependentes e indivisíveis. Isso é fundamental nesse terceiro milênio. Porque a civilização é planetária, né? E ela inspira a humanidade e seus códigos de conduta. Nós trazemos um ambiente. Esse ambiente mostra qual o caminho. tendo que pensar global e agir local e atendendo aos sete saberes, né? De Edgar Morin. Considera impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, né? Como dizia Pascal. Uma cultura que fornece os conhecimentos, valores, símbolos que orientam e guiam a vida humana. Essa é a qualidade natural que nós trazemos abrigada nessa pedagogia da sustentabilidade. Quando se fala em sete saberes... Deixa eu dar uma luz aqui. Tivemos um tilt aqui operacional no vídeo. Quando falamos em sete saberes, né? Citado por Edgar Morin. Eles são necessários à educação do futuro. Porque o mundo hoje é outro. Aquela educação disciplinar, matemática, português, história e geografia. Falta algo que faça a união disso tudo e que é o que tem mais valor para o terceiro milênio. Então, que sete saberes são esses? Ele fala o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade humana, a compreensão humana, a incerteza, a condição planetária e o antropoético. Vamos a cada um desses sete saberes, que ele chama dos buracos negros da educação. Primeiro é o conhecimento. É como ele diz, né? Nunca se ensina o que é o conhecimento. O problema chave do conhecimento é o erro e a ilusão. Quando nós começamos esse trabalho em 1992, uns três anos depois, o João de Deus era o diretor na Telebaía. Ele nos convidou para ir fazer uma apresentação do projeto Arco-Íris para a Telebaía, um auditório com umas 300 pessoas. E na abertura da nossa apresentação, o João de Deus falou, Maurício, eu não sei se você sabe, mas a educação no Japão está sofrendo uma transformação. Isso era 22 anos atrás. Porque teve uma pergunta, era uma prova de geografia ou ciências, que era depois do... De gelo vem o... Não é? E aí... O professor queria uma resposta e a aluna deu outra. Porque depois do de gelo pode vir a água, mas depois do de gelo, que é o inverno, pode vir a primavera. Primeiro a vera, depois do verão. Inverno, primavera, verão, outono. E a menina não deu a resposta que o professor queria, mas ela sabia. Ela tinha conhecimento. Naquele momento, ela valorizou a ecologia. A resposta foi considerada errada. Os pais apelaram ao Ministério da Educação. E a partir daí, a transformação de avaliação de conhecimento na educação japonesa, houve uma transformação radical. Passaram-se três meses desse episódio, de tanto eu contar, a minha filha me ligou, a Caroline, que hoje está com 28 anos, tinha 7 anos, no anglo-americano, para dizer, pai, você vai adorar o que aconteceu hoje no colégio. O professor perguntou quais são os três estados da água. E o animal do Bruno, meu amigo, sabe o que respondeu, pai? Ele respondeu, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O Bruno não respondeu, os três estados da água, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Por que que o Bruno respondeu, Espírito Santo, Rio e São Paulo? Ele olhou para o mapa do Brasil, se viu na praia domingo, com o pai brincando com ele na beira da água, e o mapa do Brasil é, Espírito Santo, Rio e São Paulo. É água, é oceano, é tudo o que tem no planeta. Eu liguei para a diretora do Angus, e contei o caso do Japão, e contei o caso do Bruno, ou seja, a avaliação do conhecimento é uma coisa fundamental. A segunda, que é conhecimento pertinente. Sim, porque o importante é o conhecimento pertinente. Você, a educação toda foi formatada para disciplinas portuguesas, matemáticas, história, mas o que que interconecta isso tudo? É como eu falei com o secretário de Educação, Herman Kubo de São Paulo, a educação diz que quem tem que dar valores é cada professor de matemática português, mas eles não dão, e ele confirmou, não dão. Eles dão a sua disciplina. O que interconecta isso tudo, hoje não é tratado. Então, esse conhecimento pertinente, ele tem a ver justamente com esse lado que é indivisível, é invisível, é indivisível, que une, e que tem que ser tratado, né, esse conhecimento pertinente, essa coisa, essa realidade social que é multidimensional. Na verdade, você não pode conhecer o todo sem saber das partes, não pode saber das partes sem conhecer o todo. Você tem que ter esse conhecimento global. A terceira é a identidade humana, né, todos nós somos indivíduos, temos uma missão aqui no planeta, a missão é de construção do bem comum, né, e somos parte de uma sociedade, fazemos parte de uma espécie, né, estamos em uma sociedade, e a sociedade está em nós. Nós não existimos sem ela e ela não existe sem nós, né, na verdade, essa identidade humana, hoje, ela está completamente desvirtuada, né, nós nos encontramos no outro, não é? É como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o maior momento de felicidade no ser humano é quando ele faz o outro feliz. É essa realidade humana trintária, como eles chamam, né. Nesse século, nós vivemos uma realidade completamente diferente dos séculos passados, a transformação foi muito grande, né, para, como dizia Voltaire, lá no século XVIII, os chineses são iguais a nós, têm paixões e choram. Já o pensador alemão Hebert, ele afirmava, entre uma cultura e outra, não há comunicação, os seres são diferentes. Hoje, né, no terceiro milênio, os seres não são diferentes, os seres não podem ser diferentes. Vão ter que ser rompidas culturas, sim, tudo em nome do bem comum. Tudo que estiver fora do bem comum, essas culturas vão ter que ser rompidas ao longo dos próximos milênios para que exista uma civilização planetária, que é a única forma de sobrevivência. A quarta, dentro dessa lista de sete, é o aspecto da compreensão humana, né, é compreender uns aos outros, como compreender nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais, nossos amigos, né, é preciso compreender a compaixão que quer dizer sofrer junto, enquanto não houver essa identidade de compreensão, não se forma um cidadão planetário nem uma sociedade planetária. Cada vez mais a realidade é dura, o individualismo aparece mais intenso. Estamos vivendo uma sociedade individualista, né, ela favorece o sentido dessa responsabilidade individual, ela desenvolve o egocentrismo, é tudo isso que nós temos que trabalhar para mudar, né. A quinta é a incerteza. A única certeza é a mudança, ou seja, a única certeza é a incerteza. Nós temos que estar preparados nesse milênio para que a única certeza é a incerteza. E dentro dessa mudança, a inovação ela é avassaladora, né, para viver nesse milênio tem que estar atualizado. Se olharmos para a pesquisa da ciência sobre o ser humano, DNA, é uma conquista que, impensável, né. Então, a incerteza traz essa coisa importantíssima da inovação que no mundo empresarial é ao lado da competitividade. O seu celular não vai quebrar e você vai ter que trocar. O sexto aspecto é a condição planetária. Condição planetária. Nós somos agora planetões. Nós não somos mais cidadãos. Nós não vivemos mais em cidade. Nós temos que ter essa consciência. Fisicamente ou pela internet, ao apertar no mouse, nós estamos como cidadãos do planeta, nós somos planetões. Existe um destino comum para todos os seres humanos. Essa é uma consciência que tem que ser bem clara. e dentro dessa lista dos sete saberes para a educação do futuro, o sétimo é o antropoético. Sem ele nada vai acontecer. Os problemas da moral e da ética diferem entre culturas e da natureza humana. Existe um aspecto individual, social e genérico. a antropoética tem um lado social que não tem sentido. Isso é importantíssimo. Se não for na democracia. Por isso é que democracia é o melhor sistema de governo. Porque na democracia o cidadão deve se sentir solidário e responsável e permite uma relação indivíduo-sociedade. Essa ética do ser humano ela se fortaleceu muito no planeta após o nascimento das associações não governamentais. Estamos falando de um Greenpeace, do Imédito Sem Fronteira, de uma Ação Cidadania. Estamos falando do Instituto Pai que tem um ano mais velho que a Ação Cidadania do Fome Zero que é um ano mais novo do Instituto Paulo Freire que traz o ensinar a pescar e traz a pedagogia da sustentabilidade. Então devemos conscientizar todos dessas causas tão importantes hoje estamos falando do destino da humanidade. A nossa obra tem a ver com o caminho para o destino da humanidade. Todo esse trabalho que nós desenvolvemos há 22 anos e que vem materializado nesse cubo mágico. Na verdade nós não queremos aquele dado não queremos somente a informação. Aquele dado com o número 3 mostra que o cubo tem que ser mágico tem que ter 7 faces e como todo cubo tem 3 eixos. Esse agora é o nosso gesto o eixo do X a informação da liderança o Y todo o fluxo de comunicação e o eixo do Z que é o dedo médio o maior deles é a participação das pessoas no processo. Então nós vamos buscar nas forças da natureza o enredo para essa pedagogia da sustentabilidade trazendo na figura do sol o astro rei o cliente o cidadão através dos seus raios solares que se movimentam ao apertar do mouse a 300 mil quilômetros por segundo trazendo no peixe a captura das oportunidades porque hoje ninguém captura mais cliente cidadão você captura são as oportunidades que estão abrigadas nele essa pesca tem que ser viva você não pode capturar uma oportunidade matando o seu cliente enganando o seu cliente sendo desleal com o seu cliente dando o preço errado para o seu cliente traindo o seu cliente não é? e essa palheta traz que a nossa missão com essa pedagogia é pintar as cabeças com as sete ações dos sete professores da escola de cidadania que nós vamos falar logo em seguida na parte 2 desse vídeo a solução desse cubo mágico demora dois minutos porque quem o resolve coloca todas as faces da mesma cor lá dentro está a face oculta que é a sétima dos valores né desse antropoético que é a face da professora Rosa esse cubo mágico tem esse objetivo hoje a sociedade está assim essa pedagogia traz esse clareamento dessas ações holísticas na direção desse cidadão do terceiro milênio nossa missão é pintar cabeças nossa missão é levar essa pedagogia para todo o planeta terra agradecemos a todos que nos colocaram nessa estrada a todos os milhares de voluntários que desde 92 abraçaram essa ideia a todos os milhares que hoje pelo Brasil se juntam na rede Brasil cidadão a todo o segmento educacional que tem recebido essa proposta de uma forma assim surpreendente e agora já em janeiro começamos a abordagem ao segmento organizacional para levar os seminários de sustentabilidade e trazê-los como parceiros dos nossos projetos sociais muito obrigado bom dia para vocês tchau